Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje nós vamos resolver uma raiz quadrada com um número decimal. Sabe por onde começar? Transformando esse número decimal em fração. Vai ficar da seguinte forma, eu vou ter a raiz quadrada de... Aqui, para transformar em fração, eu tenho que contar quantas casas decimais eu tenho. Se eu tenho duas casas decimais, vai ser dividido por 100, porque o 100 tem dois zeros. Se tivessem três casas decimais, seriam três zeros e seria o mil. Em cima vai ficar o número sem a vírgula, então vai ficar o 144. 144. Daqui, eu tenho o seguinte, eu tenho 144 centésimos. Então, eu vou tirar a raiz do número de cima e vou tirar a raiz do número de baixo. Se você já memorizou os números quadrados perfeitos, já fez vários exercícios de raiz, você sabe que a raiz quadrada de 144, ele é o 12. Por quê? 12 vezes 12 é 144. Aí, coloca aqui o facinho da fração e a raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Agora, eu tenho a minha resposta aqui em forma de fração, mas eu vou voltar ela para a forma decimal para a gente colocar aqui. Agora, eu tenho o 12 e eu tenho um zero aqui no 10. Então, quando eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter uma casa decimal apenas. Então, conta uma casa decimal e coloca a vírgula. Então, o lugar certo para colocar a vírgula é entre o 1 e o 2. Então, a raiz quadrada de 101,44 é igual a 1,2. Muito cuidado com a questão da vírgula, tá? Da quantidade de casas decimais. Se essa vírgula estivesse de cá, eu não conseguiria calcular. Porque se estivesse aqui, ia ser dividido por 10 e o 10 não tem raiz quadrada de 4. Ia ficar desse jeito, então. Se fosse 14,4 ia ficar os 144 e 10, porque uma casa decimal é um zero. Aí, tranquilo, raiz de 144 é 12, mas a raiz quadrada de 10, ela não é exata. Então, não é só porque apareceu a vírgula aqui que você já vai colocar o número e a vírgula no meio. Muito cuidado de onde está a vírgula. Certinho? Então, na próxima vez que aparecer aí uma raiz com o número decimal, lembre-se disso. Importante reparar na quantidade de casas decimais. E aí, você já conseguido responder? Você sabia dessa questão da casa decimal? Se não, deixa aí nos comentários, por favor. Já aproveita, coloca aí. Eu aprendi com amor. Te espero aqui na próxima aula. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Um super beijo e tchau!